Novos Zenfone 5, mais vazamentos do S9, Windows 10 da RM, as possibilidades com o sucesso da SpaceX, Nokia 8 Pro e algoritmo da Google que analisa a saúde pelos olhos. Esses são os destaques dessa edição do Hoje no Tecmundo que está começando agora. Lembre de deixar o seu like se você gostar desse vídeo e fica ligado que eu quero te ficar atualizado. A data histórica de hoje é 19 de fevereiro de 1970, e tem a ver com cores e uvas. Eu conto o que aconteceu nesse dia, logo depois das notícias. Começamos então com rumores sobre o Zenfone 5, porque ele pode ter a tela no estilo do iPhone X, ou seja, de ponta a ponta e com aquele entalhe em cima. Essa imagem é de um tweet do blogueiro Bernardo Silva e mostra uma versão do novo Zenfone 5 justamente com essa tela. Só que parte dessas informações não batem com o que a gente já viu em rumores anteriores, então vamos esperar informações oficiais. Apareceu na internet o que a gente pode chamar de vazamento definitivo sobre o Galaxy S9 e S9 Plus. Foi o site WinFuture que divulgou várias informações e imagens que parecem ser oficiais. Atrás, os aparelhos novos têm leitor de digitais reposicionado e o modelo Plus tem duas câmeras. Falando na câmera, e tudo indica que ela vai ser o grande recurso do S9, esse vazamento indica que as traseiras dos dois têm sensores de 12 megapixels com abertura variável de 1.5 a 2.4. O Plus tem ainda um segundo sensor com abertura 2.5. As telas são de 5,8 e 6,2 polegadas, as duas Super AMOLED e com resolução de 2.960 x 1.440 pixels. As baterias devem ser de 3.000 e 3.500 mAh. Em alguns países, o processador vai ser o Snapdragon 845, em outros, o Exynos 9810. Vai ter 4 GB de RAM no S9 e 6 GB no Plus. O site WinFuture, fonte desses rumores, cita apenas uma opção com 64 GB de armazenamento. Só que rumores anteriores mencionaram também versões com 128 GB. Esse armazenamento interno seria expansível com o microSD. Segundo esses rumores novos, o S9 vai custar uns 1.130 dólares e o Plus vai custar uns 1.250 dólares. As cores disponíveis seriam preta, cinza, roxa e azul. O anúncio dos novos S9 deve acontecer no final dessa semana. A Microsoft publicou limitações da versão do Windows 10 para a arquitetura ARM, só que depois apagou. Algumas das maiores vantagens dessa versão seriam uma bateria que duraria bastante, conectividade celular e compatibilidade com apps e jogos para smartphones. O que a Microsoft fez foi divulgar um texto destinado a desenvolvedores, mas aí apagou esse texto depois. Algumas dessas limitações incluem que esse Windows pode rodar aplicativos x86, mas não pode usar drivers x86. Constava também que alguns jogos e apps não vão funcionar, como os softwares que usam a versão mais recente que a 1.1 do OpenGL. Apps que customizam a experiência do Windows 10 podem não funcionar corretamente, ainda segundo o texto. Também será impossível rodar a plataforma Hyper-V para rodar máquinas virtuais no Windows 10 para ARM. A Microsoft também publicou orientações para que os desenvolvedores saibam como agir no caso dos erros mais comuns encontrados até agora. Você aí deve se lembrar do lançamento do foguete Falcon Heavy da SpaceX, que levou um carro para o espaço e tudo mais. Pois bem, esse lançamento abriu novas possibilidades no transporte de pessoas e cargas para fora do nosso planeta. A mineração de asteroides, por exemplo, pode ser beneficiada com esse sucesso. É a opinião do astrônomo Martin Elvis do centro Harvard-Smithsonian para a astrofísica. O processo de extração e transporte de recursos naturais de asteroides é caro e complicado. Por isso, ele só costuma ser considerado em corpos com valor acima de 1 bilhão de dólares. Além disso, eles precisam ter um tamanho mínimo de 100 metros de diâmetro e um valor baixo de ΔV, que corresponde ao esforço necessário para realizar uma manobra orbital. É isso que a SpaceX pode mudar, de acordo com Martin, para o astrônomo. O Falcon Heavy seria capaz de aumentar esse ΔV mínimo em alguns quilômetros por segundo. Mas, por enquanto, esse estudo está só na teoria. Vazaram detalhes do Nokia 8 Pro. O site Nokia Power User afirma que esse seria um top de linha com foco em fotografia, com chipset Snapdragon 845 e um conjunto de câmeras avançado, com lentes giratórias para trocar as opções de zoom de acordo com a necessidade do usuário. Os usuários do Nokia 8 Pro teriam mais de duas opções de zoom diferentes com o novo aparelho. Não há qualquer outra informação sobre as especificações internas. Foram vazados também esquemas de design desse modelo, quando ele ainda era conhecido como Nokia 10. Ele deve ter moldura de metal e faces frontal e traseira de vidro. O leitor de impressões digitais ficaria montado na traseira, logo abaixo do módulo de câmera. A tela deve ter proporção 2x1. O algoritmo da Google pode indicar problemas no coração, analisando os olhos de uma pessoa. O software analisa os olhos e consegue apontar dados como idade, pressão do sangue e até se uma pessoa fuma ou não. É isso que aponta os riscos de problemas cardíacos. Tudo isso sem precisar de um exame de sangue. Mas essa ferramenta ainda precisa ser aprimorada para ser utilizada com mais frequência. E a ideia, segundo engenheiros, não é substituir médicos, mas sim ajudá-los. Esse algoritmo é treinado com um banco de dados de 300 mil pacientes. A parte dos olhos que é analisada por esse algoritmo tem veias que dão boas informações sobre a saúde de uma pessoa. Por isso que não é um jogo de adivinhação. É disso tudo mesmo. Então, no dia 19 de fevereiro de 1972, aconteceu a primeira transmissão pública de TV com cores no Brasil e com programação produzida aqui. Foi a transmissão da Festa da Uva em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Deixe seu like para fortalecer o canal. Se você já é inscrito, muito obrigado pela parceria. Se ainda não é, se inscreva e clique no sininho para receber notificações de conteúdos novos. Confere a descrição que lá tem links com mais detalhes de tudo o que a gente mostrou aqui. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. A gente volta amanhã. Até lá!